Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. E também espero que estejam fazendo as atividades, viu? Hum, será? Tô confiando em vocês. Hoje, a aula de redação, vamos fazer a correção da atividade passada do livro e vou explicar uma atividadezinha que eu vou deixar lá na plataforma pra vocês, tá bom? Antes, vamos pra nossa oração? Vamos lá. Papai do céu, obrigado por tudo que tem nos dado, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso alimento. Obrigado, Deus, porque Tu és muito bom. Amém. Vamos a uma musiquinha agora pra alegrar o coraçãozinho de vocês. Vamos lá? Essa vocês conhecem. Boa noite. Pronto, gente. Gostaram da musiquinha? Legal, né? Então, vamos lá na nossa aula, tá bom? Na página 33, vamos iniciar a nossa correção. Página 33, que fala sobre felicidade, né? Felicidade cansa? Eu acho que não. É tão bom. É tão bom ser feliz, né? É ótimo. Se todas as pessoas fossem felizes, o mundo seria bem melhor. Com certeza. Mas vamos lá. E as tais, né? E as tais histórias inventadas por prata, está no divertido livro Felizes Quase Sempre, ilustrado por Laerte, cartunista da Folha. Em sua primeira obra, para crianças, o autor mostra que uma vida perfeita sem nenhum tropeço pode ser bem chata. Confira a seguir trechos do bate-papo com o escritor, que é colunista da Folha com a Folhinha. Na 31. A Folhinha pergunta. Como surgiu a ideia desse livro? Antônio Prata responde. Quando era criança, imaginava o que acontecia depois do fim das histórias. Para onde iam todos aqueles personagens? Esse foi o meu ponto de partida para escrever o livro. Tem algum conto de fada preferido? Nunca gostei muito de contos de fadas. Só de pedaços. A carruagem que vira abóbora, os anões da branca de neve, que sempre achei engraçados, e as madrastas, por quem eu nutria uma paixão secreta. Há outras histórias para crianças a caminho? Tenho uma ideia para outro livro. É sobre duas árvores que crescem sonhando com o que vão virar quando forem derrubadas. Não acham mau negócio virar cadeira e esperam ansiosamente pelo dia em que conhecerão o mundo para além da mata. Para adultos, estou terminando um livro com memórias da infância. Página 32. Você já tinha lido ou assistido a uma entrevista? Aí é pessoal. Você responde o que você quiser. Qual é o assunto tratado na entrevista com Antônio Prata? Número 2. Qual é o assunto? O assunto sobre seu novo livro, Felizes Quase Sempre. Essa é a resposta. Número 3. O que você achou dessa entrevista e da ideia que inspirou Antônio Prata a escrever seu livro? Pergunta pessoal. Você vai responder o que você achou. Interpretação escrita. De acordo com a entrevista, por que o escritor Antônio Prata resolveu ajudar princesas, caçadores e anões? Qual você respondeu? Primeiro quadrinho ou segundo? Quem marcou o segundo quadrinho está correto. Porque esses personagens pediram a ele que os ajudasse a não serem mais felizes para sempre. É por isso que ele queria mudar o final da história. Número 2. Em sua opinião, por que os personagens não queriam mais ser felizes para sempre? Por que será? Eles não queriam ser felizes para sempre. Porque se fossem felizes para sempre seria tédio, né? Ele que diz, né? Mas eu acho que é bom, né? Ser feliz. Número 3. O que o autor fez para ajudar os personagens? Quem marcou o quadrinho primeiro está correto. Ele escreveu um livro com histórias que aconteceram depois do final das histórias clássicas. Essa é a resposta certa. 32. Na 33, agora é a 33. Contorne a imagem da capa do livro e escreva, é escrito por Antônio Prata. Qual foi? A capa. Ó. Felizes quase sempre. Essa aqui. E aí você contorna, faz um círculo negro. Número 5. Ao responder qual conto de fadas é seu preferido, o escritor cita três elementos. Letra A. Em qual conto de fadas há uma carruagem que vira abóbora? Qual é? Cinderela. A resposta certa é Cinderela. Letra B. Em qual conto de fadas? Anões. Essa está no papo. Qual é o conto de fadas? Branca de neve e os sete anões. A resposta certa. Letra C. Em qual conto de fadas há madrastas? Cinderela tem madrasta. Branca de neve também tem madrasta. Né? Isso aí são duas... Dois exemplos. Talvez vocês tenham colocado algum diferente. Número 6. De acordo com a entrevista, o autor pretende escrever mais livros? Sim, né? Sim. E aí você faz um comentário. Sete. A entrevista começa com uma introdução e depois apresenta algumas perguntas. Pinte o número que indica. Quantas perguntas há no trecho lido dessa entrevista? Tem quantas perguntas? Três. Então, aí você pinta o número 3. Pintaram certinho? Vamos lá. Última página da correção. Identifique e contorne na entrevista as perguntas e as respostas de acordo com a legenda a seguir. Perguntas de amarelo, respostas de vermelho. Aí você volta lá na entrevista, certo? Aqui, ó. Na entrevista. E contorna aqui. Essa primeira parte. Amarelo. Esse todo que é a resposta. Vermelho. Pergunta. Amarelo. Resposta. Vermelho. Pergunta. Amarelo. E resposta. Vermelho. Facinho, né? Nove. Voltando na 34. Onde essa entrevista foi publicada? Onde ele publicou essa entrevista? Hum? Ele publicou aonde? Um livro. Um jornal. Na TV. A resposta certa é? Jornal aqui no meio. Tá bom? Número 10. Qual é o público-alvo dessa entrevista? Ou seja, para quem ela foi escrita? Justifique sua resposta. Vai dizer para quem ela foi escrita e por quê? Ela foi escrita para quem? Para o público, infanto, juvenil. Para infantil e jovens. Tá? Por quê? Porque o livro é destinado a essas pessoas. Tá bom? Então, número 11. Leia o trecho do livro. Confira a seguir trecho do bate-papo com o escritor, que é o colunista da folha com a folhinha. O que a expressão bate-papo significa? Bater um papo. Vou ali bater um papo. Aquela pessoa, tal. Significa o quê? Conversar. Vamos bater um papo, gente? Vamos conversar. Então, quem marcou o segundo quadrinho, o quadrinho do meio, a resposta está correta. Tá? E ele explica aqui. O que é uma entrevista? É um texto que apresenta perguntas e respostas sobre determinado assunto. Você pode encontrar entrevistas em jornais, revistas, internet, em vários lugares. E será se fizeram uma atividade que eu falei, que eu disse que procurassem, não foi? Uma entrevista em revistas, jornais, recortassem, tirassem foto. Não vi. Não vi ainda, viu, gente? Tô aguardando. Mas vamos lá para a atividade da plataforma, que eu disse que vou deixar para vocês. É ainda sobre entrevista, certo? Vai ter um textinho e que vocês já estão por dentro do que é uma entrevista e algumas perguntas. Tá lá a atividade com algumas perguntas. Uma delas é, o que é uma entrevista? É o quê? Entrevista. Uma entrevista tem o quê? Tem perguntas, tem respostas, né? Tem o entrevistado e tem o entrevistador. O entrevistado é quem responde, o entrevistador é quem pergunta. Certo? Número 2. Número 2. Marque a alternativa certa. A entrevista pode ser apenas oral, oral e escrita, ou apenas escrita? 3. Quem faz parte de uma entrevista? Acabei de falar. 4. Onde podemos encontrar uma entrevista? Vários locais, né? Aí você coloca o nome, em tal lugar, tal lugar, tal lugar. 5. Faça uma entrevista com o adulto da sua casa, com as seguintes perguntas. Então, vai estar lá as perguntas, na plataforma, e você vai fazer as perguntas a essa pessoa que você escolher. Certo? Vamos lá. Letra A. Qual é o nome dela e a idade? Letra B. Qual é a profissão dela? Letra C. O que ela mais gosta de fazer? E letra D. Qual é o maior sonho dela? Todas as pessoas têm um sonho. Aí você vai perguntar, vai anotar lá tudo direitinho, certo? Na plataforma. E eu vou olhar se vocês realmente responderam. Então, aguardo que todos façam. Respondam direitinho. Se tiver alguma dúvida, ajuda do papai e da mamãe. E nos encontraremos na próxima aula. Vamos ficar por aqui. Por hoje é só. Um cheiro. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.